Olá, eu sou Paulo Clias e nós estamos em mais uma das nossas colunas semanais de vídeo para tratar de assuntos de economia do nosso país. Bom, a semana começou com mais uma chantagem, dessa vez carregada no nível da maldade, encaminhada pelo super-ministro Paulo Guedes, com todo o aval do presidente Bolsonaro, para o Congresso Nacional. Na verdade, o Paulo Guedes está se aproveitando de uma situação de emergência, de tragédia, que assola a grande maioria da população brasileira, para promover tudo aquilo que o país não precisa. Muito pelo contrário. Vamos explicar. Vocês se lembram que até dezembro do ano passado, estava em validade um auxílio emergencial, exatamente aquele que a oposição tinha aprovado lá no começo da pandemia, ainda no primeiro semestre, no valor de 600, vamos lembrar que o Paulo Guedes queria 200 em uma única parcela. Na sequência, quando chegou o mês de setembro, na sua renovação, Paulo Guedes convenceu Bolsonaro a reduzir o valor pela metade para 300 e dar uma data limite de dezembro de 2020. Isso é uma loucura. Quer dizer, imaginar que mais de 14 milhões de pessoas desempregadas, mais de 50% da população economicamente ativa, sem conseguir o trabalho que se dispõe a realizar, com a alta dos preços dos gêneros de bens de primeira necessidade, etc., o super-ministro da economia, o banqueiro, aconselha o presidente de que não tem problema, porque a economia vai se reativar automaticamente. Isso é uma mentira. Além disso, isso é um crime contra a maioria da população. Pois bem, o ano virou. Nós já estamos entrando praticamente no mês de março, e o que se percebe é que a pandemia não apenas se agravou pela postura negacionista e responsável do presidente da república, do seu ministro da saúde, como os problemas humanos e econômicos derivados dessa crise generalizada estão se fazendo sentir, está certo? Quer dizer, a recessão continua e ela só vai ser resolvida à medida em que houver uma recuperação do protagonismo do Estado. Dentre essas medidas, a volta do auxílio emergencial. Pois bem, o Congresso Nacional percebeu, está pressionando o governo, porque está pressionado pela população, e Paulo Guedes, então, se sai com essa das suas conhecidas maldades. Tá bom, vocês querem auxílio emergencial? Vamos reestabelecer. Primeiro, reduz o valor absurdamente para 200 ou 250 reais, certo? Mas, por outro lado, ele exige do Congresso, como contrapartida, a destruição completa e absoluta de direitos fundamentais garantidos na Constituição, em especial a saúde, que tem que ser pública e universal, e o SUS, apesar de todos os ataques que sofreu ao longo desse governo e ao longo das décadas, o fato é que ele está conseguindo dar uma resposta minimamente adequada para a questão da crise da saúde e a educação, está certo? Quer dizer, que a gente acabou de aprovar recursos mínimos, está certo? Para o Fundeb, que é o Fundo Nacional da Educação Básica, a ser distribuído entre a União, os estados e os municípios. Pois bem, o Paulo Guedes, ele só vê lucro e privatização na sua frente, e por isso, em troca de alguns meses de um auxílio emergencial, que nada mais é do que uma obrigação de qualquer governo, ele quer acabar com esses pisos constitucionais obrigatórios de recursos do orçamento para a saúde e para a educação. Em outra palavra, acaba com a saúde pública, acaba com a educação pública e deixa a grande maioria da população que não tem nem dinheiro para comer, e por isso precisa do auxílio emergencial, nas mãos das educações, das escolas privadas e dos planos de saúde privados. Isso é uma tremenda irresponsabilidade. Além disso, na sua sanha privatista de banqueiro do capital privado, ele quer destruir um outro patrimônio do nosso país, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social, o BNDES, justamente uma instituição financeira pública do governo federal, voltada para financiar projetos de longo prazo, de infraestrutura, de áreas estratégicas, e ele, nessa PEC 186, a chamada PEC emergencial, ele obrigou o relator, o senador Márcio Bittar, a colocar também, veja, com uma contrapartida do auxílio emergencial, que seja retirado o fundo, o FAT, o Fundo de Apoio ao Trabalhador, que é uma das bases de financiamento dos recursos de longo prazo do FAT, do BNDES, desculpa. Bom, enfim, mais uma vez, Paulo Guedes revela ao país toda a sua sanha assassina privatista antipopular. Aparentemente, o Congresso está reagindo, os senadores perceberam que isso é uma loucura, tá certo? E é possível que haja um recuo. Mas, apenas através da pressão da sociedade, das entidades do movimento sindical, das entidades da área da saúde, das entidades da área da educação, da ação junto a governadores, a deputados, é que a gente vai conseguir fazer com que essa sanha, tá certo? Da maldade do Paulo Guedes seja derrotada no interior do Congresso Nacional. Queremos auxílio emergencial, isso é essencial, no valor de 600 reais, mas isso não exige como contrapartida as maldades que o Paulo Guedes pretende implementar. Basta o governo dar continuidade ao decreto do Estado de calamidade e ele não vai ter problemas em estabelecer gastos extraordinários no orçamento em 2021. O problema é que o Paulo Guedes, ele é ideologicamente contra o gasto público, por ele não existia Estado e, portanto, ele quer acabar com a educação pública e com a saúde pública. Nós dizemos não a PEC 186. A PEC 186. A PEC 186.